eu posso sentar a gente ah vai perdeu tu ouvindo calma Nossa, calma, calma, não precisa disso, eu entrego tudo Entrega logo a bolsa antes que ele faça algo pior Passa que eu não vou repetir Calma, Rodrigo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Oi Oi Demorou, né? Eu tava... Eu tava... Eu tava desentupindo a pia Ai, que nojo Desculpa, desculpa A casa é limpinha, tá? Pode ficar tranquila Peraí, você é aqui, esse horário? Como assim? Minha chefe me liberou É, presente de aniversário Não é todo dia que se faz 20 anos, né? Boa Um chefe desses eu precisava também, né? Mas... Vamos fazer o seguinte? Eu passo na tua casa mais tarde pra gente comemorar Beleza? Oh, mãe Oh, mãe Essa porcaria caiu de novo, mãe Alô, Nicolas? Que aí? Deu certo Deu muito certo Vamos entrar no nevoeiro Eu E você Eu acredito que Deus vai empolpar Eu sei que você acredita que a natureza vai te salvar Que morrer servirá de resposta pra aqueles que estão aqui E aí eles saberão a quem seguir Eu tô disposto a arriscar a minha vida Pra dar essa resposta Por você Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri